Olá, hoje vamos falar das nossas antenas Dual Band para uso em rádios BioFing, Icon, IAESO, Kenyud, Motorola, enfim, qualquer tipo de rádio, basta ter o adaptador ou o conector correto, tá bom? É nossa antena aqui, Dual Band, com ponteira, agora toda em aço inox, base de latão, niquelada, um adaptador, um conector aqui menor, para não atrapalhar o Kenobi dos rádios, depende do modelo rádio BioFing, o conector é bem próximo do conector de antena, e opera em todos os rádios, ó, esse é um UV9R+, UV5R, UV5RA, o 9R só, né, 3BAND, 9R+, temos aqui o outro 5RA, ligado aqui em nossa base magnética, e uma antena Dual Band específica para base magnética, tá, ó, o adaptador aqui é maior, aqui, ó, o conector, para evitar ruídos, né, e trepidação. Nossa base magnética aqui, né, ó, base emborrachada, o maior ímã do mercado, temos um vídeo específico para base magnética, e voltando a nossa antena aqui, é um produto nacional, opera em VHF e UHF, tá bom, ó, aço inox, aço interiço, né, para evitar ruído, que as conexões geram ruído, né, e feito para durar, produto nacional, opera em praticamente todos os tipos de rádios, né, alguns modelos mais antigos aqui, o silenciador fica duro, porque o rádio, ele precisava ter um capacitor aqui na antena, hoje os novos já tem o capacitor interno, que é o caso do 5RA, o 9R+, o 9R, tá, vamos fazer um acionamento de uma repetidora aqui, ó, vou acionar a repetidora, tá vendo, ó, os rádios estão respondendo, ó, ó, que legal aqui, ó, e é isso daí, tá bom, ó, então, para você que mora em lugar limitado, com deficiência de cobertura, e isso é a nossa antena aqui para aumentar a cobertura, tá, temos caso aqui de laço de 20km, com um HTzinho de 4W, com uma base magnética aqui, ó, na janela, ou numa viatura, tá bom, e se você quiser estender, temos antenas fixas também, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, seguir nosso canal, tá, ó, se inscreva aqui se não for inscrito ainda, e deixe seus comentários, qual tipo de rádio, qual a sua necessidade de cobertura, e responderemos assim que possível, tá bom, tem nosso contato aqui no nosso canal, no nosso WhatsApp, enfim, meu, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.